Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher no mal de mim Mulher só manda em casa Eu chego na balada, na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher no mal de mim Mulher só manda em casa Eu chego na balada, na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão E as meninas tudo louca vai descendo até Até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as meninas tudo louca vai descendo até o chão Até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as meninas tudo louca vai descendo até Até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as meninas tudo louca vai descendo até Até o chão, até o chão Com a mão no paredão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher no mal de mim Mulher só manda em casa Eu chego na balada, na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha a mulher no mal de mim Mulher só manda em casa Eu chego na balada, na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão E as meninas tudo louca vai descendo até Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as meninas tudo louca vai descendo até o chão, até o chão, com a mão no paredão Equipe Transvisica, meu parceiro Galeguinho do Fiat 3 estourou, hein? Amigo, só pisadinha Chama, 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 vem Paredão do povo, meu parceiro João Filho Isso